Pare de achar que você precisa provar algo, alguém. Pare de tentar provar às pessoas o teu valor. Pare de tentar buscar que as pessoas reconheçam o teu valor. Sabe, não é qualquer um que consegue reconhecer o valor de uma pedra preciosa. Não é qualquer um que consegue reconhecer o valor de uma joia rara. Somente aqueles que sabem o que verdadeiramente significa cada pedra preciosa, a cada joia rara. É apenas aqueles que se identificam com a raridade. São aqueles que dão o devido valor. Você não precisa provar nada a ninguém. As pessoas que reconhecem o teu valor são aquelas que te admiram e escolhem você do jeitinho que você é, com erros e defeitos. Sabendo que você é uma pessoa incrível e rara. Não esqueça disso. Obrigado. 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 Obrigado.